Eu não sei se vocês chegaram a ver, vai adorar a primeira divisão do campeonato espanhol, treinando de um lado, vai adorar a B, que é o outro time profissional, normalmente jogadores mais jovens, de 18 a 20 e poucos anos, estão do outro lado treinando. Ontem vocês fizeram o primeiro treinamento, adaptação a campo, a tempo, a metodologia de trabalho do treinador espanhol, então vocês já estão começando a se adaptar um pouquinho, então tenham noção da oportunidade.